Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni tirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Kelco, Kel Dog, petisco, sabor Angus, picanha, 91 gramas, 6 unidades, preço R$ 5,50, feito com carnes selecionadas, petisco semi-úmido, para cães adultos, é um bifinho, prêmio, sabor gourmet, aroma de picanha Angus, o sabor é forte e defumado, como o de picanha, o aroma de fumaça e o sabor que os pets adoram, textura macia, é fácil de mastigar, um ponto de atenção que o petisco contém alguns ingredientes transgênicos e conservantes em geral, é muito bem avaliado por tutores que buscam agradar seus pets com um snack gourmet, a Pandachan, provando! Senta Panda, Pandachan, senta. Certo? E aí, chão! Oishiii né, panda-chan? Itadakimasu! Uuuu! Olha que delícia! Oishiii né! Cabo na? Uwari desu. Panda-chan! Gochisosama, desu! Oishikatta! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal